Veja, nesta edição, agora quem sofre de asma pode adquirir gratuitamente os remédios para o tratamento da doença. Sistema Penitenciário do Pará vai implantar nos presídios projeto Pai Presente. Redação de vestibular é desafio para quem quer entrar na vida acadêmica. Pesquisa revela que é cada vez menor o índice de arborização em Belém. Operação fiscaliza a qualidade da alimentação junina. Ainda sobre período junino, começa hoje em Belém Cadastro dos Trabalhadores Informais, a Dica de Economia com Pedro Loureiro e hoje é dia de homenagem a um dos santos mais populares da Igreja Católica. Nazaré Notícias desta quarta-feira, 13 de junho, dia de Santo Antônio, já está no ar. Pacientes que sofrem de asma podem adquirir gratuitamente os remédios para o tratamento da doença. As unidades básicas de saúde, a farmácia popular e duas redes de farmácias de Belém fazem a distribuição dos medicamentos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, de 100 a 150 milhões de pessoas sofrem de asma no mundo. As mortes por causa da doença podem chegar a 180 mil por ano. Para a mãe de João Edgar, que é asmático e recebeu o diagnóstico quando tinha apenas um ano e meio de idade, os cuidados devem ser dobrados. O chuva é tudo controlado, controlado sobre a poeira, sobre o tempo, sereno, tudo isso faz mal. Então, quando ele começa já com uma simples gripe, já é uma preocupação, porque daí evolui até chegar a crise de asma. A asma é uma inflamação nas vias respiratórias que pode ser congênita ou motivada por alergias. No início deste mês, o programa Aqui Tem Farmácia Popular, do governo federal, passou a distribuir gratuitamente três medicamentos para o tratamento da asma. Salbutamol, comprimido e xarope, dipropionato de beclometasona e brometo de hiprotrópio, nas formas de comprimido e inalador. Este programa está presente em duas grandes redes de farmácias de Belém. Diferente do programa Farmácia Popular, administrado pela Secretaria Municipal de Saúde e que funciona com sede própria em oito unidades na capital paraense. Mosqueiro, Icoraci, Cabanagem, Bengui, Pedreira, Jurunas, Guamá e Terra Firme, onde está disponível apenas o salbutamol, comprimido e xarope. Atendimentos de medicamentos são mais de 100 medicamentos, são mais de 100 atendimentos de medicamentos. Mas, em termos de informação, em termos de consultas, passam, com certeza, mais de 200 atendimentos dia. Antes da liberação para a distribuição gratuita de medicamentos de combate à asma, pacientes de diabetes e hipertensão já tinham a gratuidade. Atualmente, dos 108 remédios do programa Farmácia Popular, 14 são distribuídos sem custo à população. Para adquirir os medicamentos desse programa, o paciente deve portar a receita médica, que tem validade de 120 dias, mais um documento com foto. E o programa Aqui Tem Farmácia Popular está em todas as unidades das redes Extra Farm e Big Ben. Já a farmácia popular funciona das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda à sexta-feira e das 8 ao meio-dia aos sábados. Começa sábado a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Até o dia 6 de julho, crianças com até 5 anos incompletos devem tomar a primeira dose da vacina. A novidade na campanha deste ano acontecerá na segunda fase, em agosto, quando ocorrerá a campanha nacional de multivacinação. Todas as crianças nessa faixa etária devem voltar aos postos de saúde, levando cartão de vacinação. O documento será avaliado para que as crianças recebam as doses de qualquer vacina que estiverem em atraso. Outra novidade no combate à poliomielite é a vacina injetável com vírus inativado. A nova vacina será aplicada no segundo semestre nas crianças que estiverem começando o calendário básico de vacinação. A poliomielite também é conhecida como paralisia infantil e a doença é considerada erradicada no país desde o início dos anos 1990. O último caso registrado no Brasil foi em 1989. O número de menores de 10 a 17 anos trabalhando no país caiu de 3,9 milhões em 2000 para 3,4 milhões em 2010. Segundo dados do IBGE e da Organização Internacional do Trabalho, mesmo com a queda, o Brasil ainda está distante da meta de erradicação do trabalho infantil. Para 2020, em estados como Roraima, Mapá, Amazonas e Distrito Federal, o número de crianças exploradas cresceu bastante no período. As regiões que mais empregam crianças são Norte e Centro-Oeste, mas o Sudeste também viu esse contingente de trabalhadores crescer 15% no mesmo período. A região Nordeste foi a única que viu a ocupação de crianças de 10 a 13 anos diminuir. A redação é um dos principais quesitos avaliados em provas de vestibular. Quem se prepara para realizar avaliações que serão o ingresso para a vida acadêmica encontra algumas dificuldades na hora de escrever. Entender o tema, o tipo de texto, não fugir do assunto e escrever tudo em uma linguagem simples e acessível. São critérios avaliados na hora de corrigir as provas das universidades. Adequação ao tema, adequação ao tipo de texto, adequação à linguagem, adequação à norma culta, a coesão e a coerência. Esta professora, que já elaborou e corrigiu muitas redações do vestibular, dá algumas dicas que podem e devem ser levadas em consideração para quem deseja se sair bem na elaboração do texto. A adequação ao tema é o aluno focalizar o assunto que foi solicitado e fazer com que este assunto diminua, que este assunto seja delimitado e falar especificamente neste foco. A adequação ao tipo de texto é escolher qual texto foi solicitado pela banca para que ele escreva a sua redação. A adequação à norma culta ou adequação à linguagem é neste parâmetro, neste nível em que está a ortografia, a pontuação, a acentuação, a concordância, a regência. E temos a coesão, que é a perfeita colocação dos nexos que formam, que estruturam a frase, o período, e a coerência. Para estes alunos, ler é a melhor solução na hora de se produzir um bom texto. Mas no vestibular, o pior inimigo é o tempo. O tempo é um problema que, hoje em dia, muitos alunos reclamam bastante, até o caso de adotar um dia único para a resolução da redação do Enem. É necessário que você escreva, não fuja do tempo, porque também é questão do tempo, né? Tem que, a questão da leitura, reler, não repetir muitas palavras. Então, é mais ou menos isso aí. A gente também trabalha muito com o que os professores explicam na sala, né? A questão do tempo, porque o tempo é curto. Alexandre conseguiu uma boa pontuação na redação do Enem do ano passado. De mil pontos, ele conseguiu fazer 880. Para a elaboração de seu texto, ele procura seguir algumas regras. Entender qual é o tema, qual é a proposta que vai solucionar para a redação, que isso existe no Enem, cobra, né? E a questão de você ler jornais, você ler revistas, estar por dentro dos assuntos do seu país, sobre a questão da corrupção, problema de saúde, para você, no dia, ter um bom conhecimento, né? Um bom leque para fazer uma boa redação. Escrever usando uma linguagem acessível e o conhecimento de mundo também podem ser bons aliados na hora da redação. Aliar aquilo que ele está te mostrando com o conhecimento que você vai ter básico de todas as leituras, de tudo o que você vê no dia a dia, para poder conciliar e tentar resolver da melhor maneira possível. Hoje, são poucos os alunos reprovados nas redações dos vestibulares. Ainda assim, aí vão algumas dicas sobre o que se deve evitar na hora de escrever. Ele não pode mascarar aquilo que ele não é na hora que ele escreve. Ele tem que escrever da forma mais natural possível, entendendo que a escrita, ela representa a fala, mas ela não é o espelho da fala. E, por conta disso, isto serve de base para a explicação dos nossos erros ortográficos. Porque nós falamos de um jeito, nós temos várias nuances de fala, mas de escrita, não. Por quê? Porque seria impossível a escrita dar conta de todas as variações que a língua tem. Os professores das universidades federais negaram o pedido do governo de suspender a greve por 20 dias. A proposta foi feita em reunião na noite desta terça-feira, no Ministério do Planejamento. Os docentes vão continuar parados até o próximo dia 19, quando haverá nova rodada de negociação. A reunião ocorreu após 25 dias de uma paralisação. Já são 49 universidades federais em greve, de um total de 59, três institutos e um centro de ensino tecnológico. A greve é vista como sem justificativa no Ministério da Educação, que argumenta que há prazo legal para que essa negociação seja concluída, já que o orçamento de 2013, que irá custear as mudanças no plano de cargos e carreiras, será fechado em 31 de agosto. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE revela que é cada vez menor o índice de arborização da capital paraense. Veja na matéria de Valdo Souza e João Siqueira. De acordo com o IBGE, Belém hoje tem o pior índice de arborização do país entre as cidades com mar de um milhão de habitantes. Apenas 24,4% de domicílios com arborização nas quadras e em tornos. Mas há quem questione a pesquisa. É uma pesquisa que foi feita buscando ver, num quarteirão, aí ele ia numa casa e perguntava, o que é que tem de vegetação nesse quarteirão? Se essa casa disser que tem uma árvore, ele considerava um índice da análise. O que é que acontece? Eu posso ter uma árvore em um quarteirão e ela pode ser muito melhor do que eu ter, às vezes, três ou quatro. Então você tem que levar em consideração outros índices para poder ter uma análise mais precisa. Então por isso que eu acho que ele precisa ser um pouco mais aprimorado. A arborização de uma cidade não significa apenas plantar árvores em ruas, jardins e praças, mas atingir objetivos de ornamentação, melhoria microclimática, diminuição de poluição com ar mais limpo. Para fazer a arborização é necessário um estudo prévio. O primeiro passo que tem que ser tomado é fazer o plano municipal de arborização. É ele que vai dizer o que deve ser feito, o que plantar, como plantar, como cuidar. É ele que vai dar essas diretrizes todas. E o Belém agora já está com esse plano que foi aprovado e margem. As árvores no ambiente urbano têm considerável potencial de remoção de partículas e gases poluentes da atmosfera. No entanto, a capacidade de retenção ou tolerância a poluentes varia entre espécies de árvores. Por isso, a diferença entre árvores plantadas em ruas das existentes em bosques e parques florestais. A arborização feita nas praças ou nas ruas, ela visa pegar uma espécie que seja adequada para plantar naquele local, de acordo com as características daquele ambiente. Já a arborização que é feita em unidades de conservação, como é o caso do museu, ela visa a conservação principalmente de espécies que estão ameaçadas de extinção, espécies representativas daquele ambiente. Então, é um pouco diferente, porque são planos diferentes. A região norte, que possui 80% de seu território coberto por floresta amazônica, parece deixar as árvores longe dos centros urbanos. As melhores condições de arborização estão nas regiões sul e sudeste, com 72,1% e 75,3% respectivamente. Na região norte, essa taxa cai para 36%. E em Belém, a cada ano, diminui a vegetação urbana. E o título que a capital parense recebeu no passado, de cidade pomar, hoje parece estar somente na lembrança. O nível de ruído excessivo nas cidades, provocado pelo tráfego e por diversas outras fontes, pode diminuir com a presença das árvores. As espécies escolhidas para uma arborização, elas podem variar dependendo do ambiente. O que é mais importante saber é qual é o ambiente que eu tenho para poder escolher a espécie. Pode-se atribuir às árvores um valor sentimental, cultural ou histórico. Além de tantos benefícios, elas nos oferecem cores, sombras e muita vida. Várias entidades e movimentos sociais contrários à construção da hidrelétrica de Belo Monte participam hoje em Altamira, da abertura oficial do evento denominado Xingu Mais 23, coordenado pelo Movimento Xingu Vivo para Sempre. O evento segue até domingo e conta com a participação de pescadores, acadêmicos, ambientalistas, trabalhadores rurais e urbanos. O encontro foi batizado de Xingu Mais 23, em referência ao primeiro encontro dos povos indígenas do Xingu, realizado em 1989, que marcou o início da resistência a Belo Monte. O local do encontro será a comunidade Santo Antônio, situada a 50 quilômetros de Altamira. Os impactos socioambientais do projeto têm gerado denúncias de violação de direitos humanos na construção da hidrelétrica. O número de atingidos pelas obras de Belo Monte e suas consequências pode chegar a 40 mil, além das 24 etnias indígenas que habitam a Bacia do Xingu. E a Comissão Nacional da Verdade estuda a possibilidade de investigar casos de possíveis massacres de grupos indígenas cometidos por agentes de Estado no período da ditadura militar. A proposta foi apresentada aos integrantes da comissão em São Paulo nesta terça-feira. Ela é defendida por um grupo de organizações não governamentais voltadas para a defesa dos direitos humanos. A questão dos possíveis massacres de grupos indígenas no âmbito da chamada justiça de transição vem sendo debatida há quase um ano. E você acompanha ainda nesta edição, a Operação Fiscaliza a Qualidade da Alimentação Junina. Ainda sobre o período junino, começa hoje em Belém, Cadastro dos Trabalhadores Informais, a Dica de Economia com Pedro Loureiro e hoje é dia de homenagem a um dos santos mais populares da Igreja Católica. O mês de junho é tradicionalmente marcado por festas populares com danças, festejos e comidas típicas. Para garantir que a população não tenha problemas com relação ao consumo desses itens, o Instituto de Metrologia do Pará realiza a Operação Junina. A fiscalização em Belém aconteceu de 1º a 8 de junho. O Inmetro Pará visitou estabelecimentos comerciais e realizou uma coleta aleatória de produtos que são encontrados principalmente neste período. O leite de coco, o leite condensado, o milho e outros produtos que fazem a mesa da festa junina, dos produtos típicos dessa época. A nossa operação começou evidentemente no início do mês. Nós fizemos algumas coletas em algumas lojas, supermercados, onde vendem esses produtos. Os produtos coletados não estavam necessariamente irregulares. O que determina se há algo de errado é o teste no laboratório de pré-medidos do Inmetro Pará, que já está sendo realizado. Essa análise é feita em dois momentos. Quando se trata de massa, produto, como vamos dizer, trigo, açúcar, alguma coisa assim, nós medimos o peso da embalagem, medimos o peso do produto com a embalagem e sem a embalagem, para verificar se realmente está dentro da conformidade que se propõe daquela quantidade de peso a vender ao consumidor. Quando é líquido, nós fazemos um outro tipo de exame e damos resultado em volume. Os estabelecimentos verificados receberam um termo de coleta de pré-medidos, especificando tudo o que foi recolhido. Com este documento, eles podem solicitar aos fabricantes a reposição, sem custos, dos produtos coletados pelo Inmetro Pará. Uma nota para eles, essa nota de que nós recebemos o produto, e ele tem o direito de ser ressacido, reposto o produto pela fábrica. Aí nós convidamos o fabricante a vir ao laboratório do Inmetro Pará, para acompanhar a análise. As irregularidades não estão presentes na qualidade do produto, mas na quantidade que é indicada no rótulo. De acordo com os testes, esta lata de leite condensado apresentava 2 gramas a menos do que informava no rótulo. Portanto, está irregular. A responsabilidade pelo produto é do fornecedor. A partir do momento em que o Inmetro tira este produto da loja, é obrigado a notificar o fornecedor sobre o dia em que acontecerão os testes. Se o produto for aprovado, o fornecedor tem duas opções. Levar o produto consigo, ou então doar este produto para duas instituições que são cadastradas no Inmetro, o projeto Arca e a Casa da Criança. Mas nós não visamos de maneira nenhuma a prejudicar o comerciante. Nós queremos verificar se o fabricante está colocando no mercado esse produto com o que diz ter, e se realmente ele está ou não lesando o consumidor paraense. A Federação Nacional dos Médicos estima que 25 dos 45 mil profissionais de saúde federais aderiram à paralisação convocada para ontem em todo o país. As atividades foram suspensas como forma de pedir alteração da medida provisória que prevê aumento da carga horária de 20 para 40 horas com a mesma manutenção do salário. O Ministério do Planejamento já reconheceu que houve erro na medida provisória e prometeu corrigir o caso, aliás, caso o pedido de alteração não seja atendido, os médicos federais podem iniciar a primeira greve nacional da categoria no próximo dia 28 de junho. A Secretaria Municipal de Economia de Belém inicia hoje a formação do Cadastro de Trabalhadores Informais que desejam comercializar produtos na festividade junina do município, realizado na Praça Valdemar Henrique. O Arrasta Pé 2012 começa no dia 15 de junho e termina em 1º de julho. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, os interessados em se cadastrar poderão comparecer até amanhã, dia 14 de junho, no Espaço Palmeira, das 9 às 14 horas. Os documentos exigidos para o cadastro são carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, uma foto 3x4, carteira de manipulador de alimentos para quem irá trabalhar com a venda de alimentos e carteira de saúde. Não serão permitidas as vendas de bebidas alcoólicas em isopor, nem churrasquinho na brasa e batatas fritas. Serão 150 trabalhadores licenciados. E os licenciados serão identificados com um crachá com uma foto. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Postar fotos do ambiente de trabalho nas redes sociais pode resultar em demissão por justa causa, segundo decisão do Tribunal Superior do Trabalho. A decisão é do final de abril, mas foi divulgada apenas ontem pela Corte Trabalhista. A segunda turma do TST analisou o caso de uma enfermeira que foi demitida de um hospital em Pernambuco depois de publicar em rede social fotos da equipe trabalhando na unidade de terapia intensiva. A profissional alegou que foi discriminada, pois não foi a única a divulgar as fotos e impedia a descaracterização da justa causa. O hospital argumentou que as fotos motivaram comentários de mau gosto na rede social e expôs a intimidade de funcionários e de pacientes sem autorização. Juros em queda e promoções por todos os lados. A combinação perfeita para o endividamento pessoal e familiar. Para motivar a economia, o governo baixou o IPI dos carros zero quilômetro, o que não foi lá uma grande ideia, como já dissemos aqui. As montadoras estão fazendo de tudo, postergando o valor da entrada, prometendo juros zero, o que não existe, dando descontos e por aí em diante. Concessionárias oferecem presentinhos para convencer os incautos a fazer um parcelamento pelos próximos anos. Vamos logo deixar claro uma coisa. Alguns bancos e financeiras costumam remunerar as concessionárias pelos financiamentos que elas conseguem. Ou seja, quem paga pela captação do cliente, que é você, é você mesmo. Não faz nenhum sentido. Qual a minha maior preocupação com esta onda de promoções decorrente da baixa nos juros e no corte do IPI? Endividamento das famílias brasileiras, que se empolgam e depois se veem sem dinheiro para manter. Um veículo que está depreciando na garagem e uma dívida que só cresce. Inclusive, essas políticas de governo colaboram bastante para o crescimento do endividamento da população, que hoje vive uma inadimplência assustadora. Por isso, avalie-se a compra de um carro novo é realmente necessária. E, acima de tudo, possível para seu bolso. Cuidado com a empolgação. Até a semana que vem. O Ministério do Trabalho concedeu mais de 17 mil vistos a trabalhadores estrangeiros no país no primeiro trimestre deste ano. Um crescimento de 31% em relação ao mesmo período no ano anterior. O aumento se deve aos vistos humanitários concedidos aos haitianos e às autorizações temporárias para técnicos estrangeiros responsáveis pela instalação de máquinas e equipamentos importados. No total, as autorizações temporárias somaram quase 15 mil. Hoje é dia de homenagens a um dos santos mais populares da Igreja Católica, Santo Antônio. A devoção ao santo iniciou ainda durante sua vida em meados do século XIII. Até os dias atuais, Santo Antônio continua a conquistar muitos devotos. O olhar piedoso de bondade e compaixão. Um homem sábio com o dom da pregação. Fernando Martins de Bolhões era seu nome de batismo, mas virou Antônio quando entrou no seminário aos 15 anos. Hoje ele é um dos santos mais populares da Igreja Católica. Santo Antônio é, sem dúvida nenhuma, um dos santos mais populares da Igreja Católica. Santo Antônio é um santo que se caracterizou, sobretudo, pela pregação. Foi um grande pregador do Evangelho. Era um homem muito inteligente, nascido em Lisboa, nos últimos anos do século XII. Ele viveu, basicamente, nas primeiras décadas do século XIII. Então, ele foi um grande teólogo, um grande conhecedor da Sagrada Escritura, de uma memória prodigiosa, que tinha uma memória realmente fabulosa, que decorava longos trechos da Sagrada Escritura para pregação. Muitos são os milagres atribuídos a ele. Nos vitrais da Igreja dedicada a Santo Antônio, em Belém, encontramos alguns. Apesar do pouco tempo de vida, o religioso conseguiu se tornar um doutor da Igreja. Mesmo antes de morrer, Santo Antônio já era bastante venerado. Sua fama de santidade o levou a ser canonizado logo depois de falecer, aos 36 anos. A declaração de Santo foi concedida pelo Papa Gregório IX, em 1235. No Brasil, a devoção popular atribuiu ao Santo o título de casamenteiro. Esse caso de uma moça da nobreza de Nápoles, a mãe dela se sentia desonrada porque não tinha o dote para casar bem a filha e sugeriu a filha que se prostituísse para ganhar dinheiro com os rapazes ricos da cidade. A moça ficou muito triste, revoltada e foi rezar diante da imagem de Santo Antônio no Convento de São Lourenço. E conta a história que ela estava diante da imagem de Santo Antônio, se lamentando por causa dessa situação, dessa desonra, e que precisava do dote para casar e pediu a ajuda de Santo Antônio. Então, segundo conta a legenda, Santo Antônio estendeu a mão para a moça e na mão dele tinha um bilhete. No bilhete estava escrito, vai a um tal senhor comerciante, rico daqui da cidade, que ele vai te dar o dote. Pede para ele o peso desse bilhete em moedas de prata. Aí a moça então foi lá ao comerciante e o comerciante até riu, zombou da moça, que aquele bilhete não pesaria nada, que o dote dela era de muito pouco valor. E colocou então o bilhete, o papelzinho, num prato da balança e uma moedinha de prata no outro, pensando que já uma moeda ia pesar mais do que o bilhete. Foi colocando moedas, moedas até completar 400 escudos de prata, que era justamente o valor do dote do casamento da moça. E aí então, só quando completou 400 moedas, o prato da balança pendeu para o lado das moedas. Tantas virtudes só podem conquistar cada vez mais devoções. A minha devoção vem da minha família, principalmente da minha família. Desde a minha avó, todos nós fazemos a trezena. E a devoção, ela começa da seguinte maneira, você tem aquela simpatia por determinado santo, pela história do santo, né? E você começa a fazer essas orações e seus pedidos, né? Então, aí você vai vendo, conforme o que você vai alcançando, aí você vai tendo aquela simpatia, aquele amor por determinado santo. Você poderá assistir as matérias exibidas no Jornal de hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho